Estar em contato com a natureza foi o que fez com que há quatro anos o Fábio trocasse São Paulo por este pedaço de paraíso em Borrazópolis, município do norte-central paranaense. Música Deslumbrou para mim o potencial que você tem para o turismo, para o ecoturismo, o turismo de imersão na natureza, o turismo cultural, o turismo de aventura, o cultural também da história, da gastronomia. Então tem toda essa pegada, nossa isso aqui é uma coisa maravilhosa, então vamos investir aqui que vai dar certo. A propriedade de 52 alqueires pertence à família Couto Rosa desde a década de 50. Por aqui as construções ainda se mantêm preservadas, assim como mobílias, utensílios e artigos de decoração. Música A igreja dedicada a São Francisco de Assis chama a atenção logo na entrada. Ela também ajuda a contar a história do lugar, que é cercado por uma mistura de tons que só a natureza consegue oferecer. Fontes e caminhos sensitivos tornam o ambiente ainda mais especial. Música Mesmo longe da correria da cidade grande, ele manteve o olhar empreendedor. Enxergou o potencial turístico do local e decidiu abrir as portas para receber visitantes. Pessoas que buscam por momentos e experiências únicas em meio à natureza. Você tem essa pegada da convivência com a vida rural, você tem a pegada da aventura, fazendo remadas no Rio Ivaí, pelo Ribeirão Queixadas, pelas trilhas, remadas noturnas ou caminhadas noturnas. A gente vai ensinando as partes da natureza. Esse é inclusive um setor promissor no município, que tem buscado desenvolver ações para fomentar as diversas formas de turismo por aqui. Nós temos, por exemplo, a Caminhada Internacional da Natureza. Então, uma caminhada de alguns quilômetros, né, feito dentro da mata, na beira do rio, que atrai aí a cada caminhada em torno de 1.500 pessoas. Nós temos agora a Caminhada das Santas Chagas de Jesus, também, onde os fiéis católicos podem fazer a caminhada, uma caminhada de 13 quilômetros, que começa lá na cidade, na Igreja Matriz, e termina aqui no Salto Fogueira, onde há as paradas para o fiel fazer as suas orações em cada chaga de Jesus. Borrazópolis é cercado por belezas naturais e cortado pelo rio Ivaí, a segunda maior bacia hidrográfica do interior do Paraná. O rio é também o quintal da fazenda e um atrativo à parte. Uma das opções para conhecer ainda mais a região é fazendo um passeio de caiaque pelo rio Ivaí. É o que esse grupo de amigos chilenos decidiu fazer. Eles estão pela primeira vez na região e decidiram se aventurar pelas águas. O passeio dura cerca de uma hora, subindo e descendo as águas. É um tempo para se conectar com a natureza e renovar as energias. Uma forma de você conhecer o rio é estando nele. O rio apresenta um monte de paisagens e de pessoas que vivem do rio. Portanto, é muito importante que tenha lugares em que as pessoas possam ter acesso ao rio para poder conhecê-lo. Este rio me pareceu realmente incrível. É um lugar distinto, único. Nunca havia visto algo parecido no mundo. E dá muita tranquilidade, dá paz. Você se conecta com a natureza, com os pássaros e todos os animais que você consegue ver aqui. Bom, ele falou que realmente se conectou com a natureza. Agostou muito porque dá uma sensação de paz muito grande. E ele teve contato não somente com o rio, mas com os pássaros e com os animais. Ele nunca viu num mundo algo tão bonito assim. Bom, e eu aproveitei que estava diante dessa maravilha e decidi me aventurar um pouco. Olha, remar no Rio Ivaí é uma experiência para todos. Experientes como o Fábio ou inexperientes e principiantes como eu. E eu posso garantir que é, de fato, uma experiência incrível. Poder contemplar essa imensidão de água com o pôr do sol que está se formando agora. Ainda tímido, mas que transformou a paisagem numa verdadeira pintura natural. Para as gravações no Rio, nossa equipe teve o apoio da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, formada voluntariamente por moradores do município. São eles que fazem o trabalho de proteção na região. Fiscalização, prevenção, mata ciliar, caça, pesca. Esse é o nosso trabalho. É, depois de um passeio como esse, fica fácil entender por que o Fábio trocou São Paulo para morar na fazenda e ainda compartilhar o lugar com quem estiver disposto a se aventurar. A natureza, por si só, já faz o convite. A natureza, por si só, já faz o convite.